Olá pessoal bem vindos aí ao canal para mais um vídeo aqui com Adelino Gambiarra pessoal estão vendo os ferros vermelhos aí e vocês sabem que ontem eu postei o vídeo uma tragédia que aconteceu com o trator é eu preciso tirar o trator de onde ele está e o que é que eu fazer eu vou usar um ferro desse e ver se eu consigo tirar o trator lá de lá tenho que guiçar o trator com a minha carrinha então vamos pegar nele e vamos pôr na traseira da carrinha a carrinha já está aqui então vamos pôr ele lá atrás tá bom bora lá é parede bem grossa olha aí a grossura da parede dela então eu vou usar esta parte aqui esta sapata para guinchar ele então vocês já vão ver quais é a ideia que eu tenho tem que tirar o trator de onde ele está ele não pode ficar lá então eu com este ferro guia a carrinha a gente vai deixar o trator E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí? 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 Ó, vamos. Tem aqui um ferro, que vocês já viram. Eu vou fazer aqui um furo e vamos deixar ele. Pronto, o buraco está saído, se querem ver o buraco que eu fiz em não sei quantos segundos com aquela broca, oia! O gato está por fora, o gato está muito acerto de lixo dentro, o que é o lixo que ele tem dentro, eu descarto no lugar. Agora vamos mete-lo, se eu for para a cabeça. Ora aí está pessoal, vocês estão vendo que eu não posso deixar isto aqui assim, então o que é que eu vou fazer? Vou meter um toque de madeira debaixo que ele vai apoiar no chão da carrinha, peso. Não toca aqui, não parte esta cena aqui, depois é a corte, trazê-lo para aqui assim, tenho uma correntinha pequena, com esta carabina eu vou prender aqui assim, eu vou mandá-la aqui assim e agora vou prendê-lo ali na carabina, vou agarrar de um outro link mais curto e eu vou prendê-lo ali, tem muito que eu corte, o ferro não sai daqui e ele até pode dançar que ele não sai daí, só que eu tenho ali aquelas fitas e aqui embaixo tem outro e eu vou amarrar ele aqui que é para ele não ficar, eu não quero que ele faça isto, então eu vou parar ele de fazer isso. Eu tenho aqui esta fita, eu vou por ali porque ela corta, vou fazer aqui, na parte da frente esta bacana, porque assim não vai deixar o coito, porque eu vou meter muito peso, eu não consigo andar com o trator, então eu tenho que fazer isto, para dar a volta a arrelar aqui, vou pôr este lado aqui assim e vou meter ela aqui outra vez, então ela vai dar a volta aqui ao pós, isto é simplesmente, posso levar para trás que a pele não fugir, pronto, que a pele não fugir de ali, então para cá está, vou amarrar aqui agora assim ó, o que acontece ali, só nós temos que usar a inteligência, entendeu, deu, 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 deu memória para a gente pensar e resolver os problemas, então, nós temos que usar, eu é assim, eu, eu resolvo o problema, já estava, vou meter ela por ali, ela já se virou ao contrário, que eu não queria, mas eu consigo virar ela para lá outra vez, e agora vou apertar lá aqui, praticamente ela vai pegar no peso, se ela se ela se ela arrebentar daqui, a corrente vai pegar no resto do peso, ele daqui não sai para lá nenhum, ó, pode, tem que ser um elefante para eu tirar daqui, pronto, porém, ela está assim, não tem problema, e ele não vai para trás, ele não sai daqui, então, o buraco é só, momento para isso, não precisa mais nada, bom, e aqui, vai chegar a ela de andar, de lá fazer barbatana, agora aí está, ok, bora, agora, acho que vai, umas madeiras aqui, tenho um macaco, duas toneladas, eu consigo levantar o trator, vou dizer duas toneladas, e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí